Olá você ligado aqui na Consoles Jogos Brasil, Angel é o que vos fala e no meu vídeo comentado de hoje eu vou mostrar pra vocês a última fase, a última missão e o final do jogo Sleeping Dogs. Já vou chegar na voadora aqui porque tem uma galera querendo me impedir, nossa já tomei uma facada na fuça aqui, tem uma galera aqui querendo me impedir de chegar até o último boss, vamos chamar assim. Caraca o cara veio na facada na voadora ali e tomou também um contra-ataque aqui e saiu voando, esse aqui vai tomar porrada também pra deixar de ser otário, olha só golpe novo dos últimos golpes que eu consegui com as estátuas, olha só esse aqui, escapou da minha voadora, esse aqui é golpe novo também, aliás esse golpe aqui que eu dou essa cacetada e jogo o cara longe, eu preciso da última estátua de Jade, a décima segunda estátua de Jade. Pra você que não viu isso, dá uma olhada no meu vídeo, no meu canal secundário, no vídeo CJBR que tem um vídeo lá mostrando as 12 estátuas e eu conseguindo esse último golpe. Nossa que cacetada na cara, agora vai tomar chute na fuça também pra deixar de ser otário. Olha o desarme de Aikido, esse aqui foi o Steven Seagall que me ensinou esse desarme, quem luta Aikido conhece e agora vai todo mundo na facada. Não quer me acertar na faca? Vai tomar todo mundo facada também. Esquivada, porrada na barriga, nossa joguei pra fora do ringue, esse aí quase caiu no mar. Só falta você filho, eu tô tão poderoso na faca que minha faca atravessa até aço, até a porta de aço ali, olha os piriguetes correndo hein. Piriguete pra todo lado, é promoção de piriguete hoje e vamos correr porque eu preciso chegar naquela marcação verde que tá ali no mapa no canto inferior esquerdo. Vamos saltando aqui de salto em salto. E ó, já tem um cara ali, que eu já pego ele aqui de costas, já desbaio ele, vamos pegar arma, claro né. De arma é muito mais fácil. Já tô vendo no mapa que tem uma galera aqui, esse já foi, foi nada hein, agora foi. O outro também já foi, sobrou um que tá escondidinho ali, já foi também. Nossa, mas já foi, mas já tá vindo mais, então deixa eu recarregar, me proteger aqui atrás desse negócio. Tá tocando até alarme aqui hein, já tão avisando que eu tô entrando, tá aparecendo uma instalação militar soviética. Pronto, já foi o último. Mostrando ali minha missão, eu preciso me infiltrar aí. Esse aqui já foi também, abriu a porta só pra morrer. Muito legal o jogo, gostei bastante. Não é curto, pelo contrário, longo o jogo. Demorei pra zerar esse jogo. Até porque eu tinha parado também de jogar no meio pra jogar outros títulos, Assassin's Creed 3, por exemplo. Aí fui voltar a jogar depois de um tempo e mesmo assim demorei. Demorei bastante mesmo, é um jogo comprido, um jogo que vale a pena. Eu gostei bastante, pra quem gosta aí no estilo GTA. Mais alguém? Não, então vamos pular aqui. E agora tem uma galera lá embaixo hein. Ah, mas já tô vendo um botijão ali. Vamos atirar nesse botijão que eu já explodo. Puts, tem hora que eu explodo esse botijão e o caminhão explode também, não foi o caso. Caraca, acertei na cabeça do cara, o cara não morreu. Mas acertei no caminhão também, o caminhão já tá ó, soltando fumaça preta, já não passa. Já não passava no controlar não, já não passava na fiscalização. Ih, acabou minha munição, vamos pegar essa aqui ó. É que acabou minha arma, vamos pegar desse cara aqui que tá morto mesmo, que é munição pra quê né. Vai atirar em quem agora, no capiroto, no inferno? Não. Vamos pegar aquele lá. Acertar o outro botijão, não matou ninguém ali. Ah, e o cara aqui do lado atirando em mim né, sem vergonha. Agora você se esconde, aparece aí pra você ver. Pronto, esse já foi, tem mais dois ali ó, tem mais um aqui. Esse já foi, tem um aqui na esquerda, mas deixa eu recarregar primeiro. Aqui. É, mas toda vez que eu mato um, aparece outro. Vamos pegar no botijão, então aqui já explodo, já foi mais um saco. O último, graças a Deus. Agora vamos entrar no restaurante. Não que eu esteja com fome, mas o cara tá lá né. Tem que buscar ele. Defeito, mais pessoas pra eu matar? Nossa, quase que eu ia atirar no pessoal que tá descendo ali, agora que eu me toquei. Que é o pessoal do restaurante que tá fugindo. Mas esses são rápidos também, porque mal comecei a atirar, o cara já tá... Olha, essa aqui tá mais pra lá que pra cá, cambaleando, quase morrendo já. Ah, um com o refém lá. Um tirinho só. Pô, o outro morreu de susto né. Porque eu dei um tiro só, acertei o cara, o outro teve um infarto ali com o susto que a bala passou perto dele. É, agora eu tenho que ficar esperto, eu vou colocar só a arminha aqui de fora, que é muita gente aqui. Se eu levantar, vem bala de todo lado, não é de caramelo não. Então eu vou começar a dar uma limpada aqui, fazer uma limpezinha sem aparecer. Tá, agora que eu matei o cara que eu vi a caixa ali de explosivo. Bom, antes tarde do que nunca. Olha, não morreu esse aqui, hein. Mais uma galera lá embaixo. Nossa, eu explodiu o aquário, foi isso mesmo? Tinha um aquário lá, o pessoal aqui em Rumpon gosta de aquário, em todo lugar tem aquário. Olha, esse aqui passou correndo, achou não, vou passar correndo, ninguém vai me ver. Peguei o otário no meio do caminho. Pronto, tem mais dois lá pelo mapa. Esse aqui já vai tomar umas balas na cabeça pra deixar de ser otário. Deixa eu esperar ali. Ah não, não tá indo ao tiro porque acabou as minhas balas, agora que eu me toquei, ó. Tô apertando e não acontece nada, então é de doze meter bala aqui. Doze não tem dó não. Doze é eficiente de perto, né, eu tô de longe. Tem que dar muito tiro, trocar de arma aqui porque eu não gosto dessa, dessa escopeta não. Ah não, tem que ser no explosivo ali. No explosivo ele morre. Nossa, olha a cadeira, que louca! Deu uma dança do crioulo doido na cadeira ali. Eu vou te matar! Não, como é que eu vou perseguir o cara agora? Tô só o pó da rabiola. Tô com o pé na cova, tô na casca de banana aqui, de tanto tiro que eu já tomei. Isso que eu fui torturado algum tempo atrás, viu? Até furadora na minha perna os caras meteram. Pra você ter uma ideia de como eu fui torturado. E eu dou esse salto ninja aqui, né? Vamos lá, mais um salto ninja. Pior que eu tô pulando, pulando e me recuperando, hein? Vamos lá. Ah não, o cara vai fugir de barco ainda. Ai meu Deus, corre, 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 pula no barco, vamos lá. Oh, mas é muito ninja! Oh, mas é muito ninja! Ah, mas é muito ninja! Você está terminando! Você está terminando! Pelo que você está fazendo! Como você está fazendo, Figg? Para saber que você está me deixando. E você está me derrindo, Ei! Quanto que você está me derrindo, Jackie! Você deveria morrer com Winston! E esse cara tá parecendo o Jason do Sexta-feira 13, não morre e só me pega de surpresa. Mas esse aqui é o último combate. Já aproveita e não esquece de dar o seu joinha, de adicionar o vídeo aos favoritos. Você que curte o trabalho, dá o seu joinha aí pra ajudar a gente com todo o trabalho que a gente tem pra fazer o vídeo e trazer pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal aí também, pra você receber todo o conteúdo, toda hora que sai vídeo. Tem meu canal primário, meu canal secundário aí na descrição do vídeo. Meti a rasteira no babaca aqui. Ah, vem pegar, não. Caraca, o cara deu um Choryuk em mim agora, jogou no fogo. Ah, rapaz. Esse aqui é o mestre do contra-ataque. Então vem. Aê, legal. Eu acho que eu tô um pouquinho chateado com esse cara, hein. Vai tomar porrada até cansar agora. Levanta, levanta aqui. Vamos dar uma passeada ali. Vai tomar com a cabeça aí no negócio, mas... Tem coisa pior pra você. Vem cá, vem cá. Toma, filho. Virou Blood Mary. E era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Esse cara está em cargo. Sim, senhor. Você tá bem? Sim. Onde está Pendru? Ele está para a promoção. Interpol. Ele está com nós. Ele está com o que, Raymond. Ele me deu a grande smile, Lee. Take it from me, Wei. O que você ouve, não importa. A única voz que eles ouvem é o Pendru. Você fez o que você veio aqui para fazer, certo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Jai? O que é? O que é? O que é? What the hell? Ah, Superintendent Pendrel. I'm surprised to see you. You're the one who chased my boys away? Poe, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendrel? I gave you the three tigers. It made your career. And I let you and Sonny continue operating. A sacrifice you were willing to make? At the time. I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is... I know what I am. Jesus Christ. Pendrel, I've got you, you son of a bitch. What would you like me to say? Whatever I did, I made Hong Kong a better place. I served the greater good. But you... You let them get to you. You abandoned your duty officer and became one of them. You deserve to be handed over to Big Smile Lee. Did I? Well, Pendrel, I guess everyone gets what he deserves. Including you. You ready for life in prison? What? Because all your old buddies are gonna be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence. I know. Where you can't. I won't last a day in there. That's the plan. Inspector. Officer? I just wanted to say thanks. For what? It's me who should be... For helping me close cases. Do something I can feel good about. Hell, for helping me stay sane. My pleasure. So... What are you gonna do now? I don't know. Job's over, but... I don't really have anywhere else to go. Strange to say it after all that's happened, but... Hong Kong kinda feels like home. Yeah. But which Hong Kong, officer? And what about Wei Shen? He proved himself to be loyal to me. One way or the other. And isn't that what really matters? Leave him be. Yes, Aunt Jay. Drive.